Esse vídeo eu trago pra vocês mais um aplicativo da Motorola, tá bom? Dessa vez eu tô falando HelloU, tá bom? Um aplicativo que do nada apareceu no meu Moto G7, tá bom? Não sei como ele foi instalado no meu smartphone, tá bom? Eu que sei lá, a Motorola deu uma atualização automática, não sei, mas enfim, eu tava mexendo nele aqui, eu deixei ele de lado, fui fazer outra coisa no computador, quando eu liguei o celular de novo, tava aqui, o aplicativo HelloU, tipo, já instalado com a notificação de um novo aplicativo e tudo mais, e eu não entendi nada, tá bom? E eu fui pesquisar sobre esse aplicativo aqui na Play Store, né? E aqui ele vem com o nome de Notificações Motorola, sendo que aqui tá HelloU, tipo, sei lá. Ah, mas enfim, obviamente, Notificações Motorola já é um aplicativo bem antigo da Motorola, lançado em 2017 e tudo mais, beleza? Mas eu acho que ele tá com esse novo formato, tá bom? Então, que basicamente quando você entrar nele, você vai aí tá escolhendo seus interesses, né? Que tipo, ele vai ser que nem um Google Feed, tá bom? Vai ser que nem um Google Feed, você vai tá escolhendo seus interesses, tipo esporte, entretenimento, tecnologia, enfim, e aí ele vai te dar alguns assuntos relevantes, né? Do momento, sobre esses interesses que você marcou, beleza? E aqui tem uma aba de explorar, que são diversas coisas, diversas matérias, vídeos, tá ligado? Tem aqui uma aba apenas de vídeos, certo? E aqui lá em cima tem top vídeos, notícias ao vivo, é como se fosse realmente um, sei lá, um YouTube misturado com um Google Feed, é um mesclado de muita coisa esse aplicativo, ou esse novo formato, no caso do aplicativo Notificações Motorola, beleza? Que ele não devia mais chamar Notificações de Motorola, porque isso aqui não tem nada a ver com notificações. Tem uma aba de jogos também, já vão me desculpando, já vão me desculpando, é, tipo, minha voz, eu tô bem gripado, beleza? Ah, e tem alguns joguinhos aqui, tá bom? Que você, quando clica, é redirecionado pra alguns sites, tá? Ah, e são joguinhos de sites, tá? Você não é redirecionado pra Play Store, pelo menos os que eu abri aqui, eu não fui redirecionado pra Play Store, você é redirecionado pro site, onde você vai jogar ele lá, você aí não vai conseguir baixar esses jogos, beleza? E tem várias categorias aqui, beleza? E a última aba é a aba Conta, tá bom? Onde vai estar suas informações aí de seus e-mails, ou seja lá, que conta você logou neste aplicativo, tá bom? Mas, assim, se esse aplicativo apareceu do nada no seu smartphone Motorola, meu, comenta aí embaixo, porque, sei lá, eu achei meio estranho isso aqui, nem ia ter vídeo hoje, mas eu vou tentar editar bem rapidinho, fazer uma thumbnail aqui, nas pressas pra postar hoje ainda, já passaram das 10 horas, eu não costumo postar vídeo agora, mas, enfim, realmente eu fiquei até surpreso, né? Porque o aplicativo Hello You, que parece com o Google Feed, com o YouTube, e daí eu pesquiso na Play Store esse aplicativo, e ele ao notificar as ações da Motorola, sei lá, não entendi nada, provavelmente a Motorola vai estar modificando o nome do aplicativo aqui na Play Store, tá bom, ele já modificou o nome do aplicativo na Home, na área de trabalho, provavelmente ele já modificou na Play Store também, porque às vezes demora pro nome atualizado aparecer pros usuários, tá? Mas, enfim, é só você pesquisar Hello You Motorola, ou só Hello You que vai aparecer, lembre-se desse ícone aqui, quando você estiver procurando na Play Store, beleza? Mas, enfim, eu vou tentar deixar o link dele na descrição pra você verificar se já está baixado ou não, provavelmente está, pois ele é um antigo notificação de Motorola, beleza? Mas, eu já tô falando muito, tô quase espirrando, mas é isso, galera. Cara, compartilha o vídeo, deixa o like, e, meu, de novo, cara, compartilha esse vídeo, porque a notificação de Motorola tá com um formato completamente diferente agora, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo, e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!